Olá, estamos começando mais um podcast Max, o podcast da InsetMax, que hoje vai falar sobre múltiplas personalidades que têm se destacado muito no mundo, seja por suas coragens, suas bravuras do dia a dia. Será que vocês sabem de quem eu estou falando? Gente, estou falando das mulheres, que apesar de todos os percalços, a gente tem conseguido conquistar o nosso espaço. E para provar isso, para mostrar um pouquinho disso para vocês, eu estou recebendo aqui a nossa representante comercial, a Luana Stormovski. É isso, Lu? Seja bem-vinda. Obrigada, Letícia. Isso mesmo, Luana Barreiros Stormovski. Não posso esquecer do da mãe, se não dá briga lá em casa. Ah, é verdade, não, eu te entendo, viu? Lu, seguinte, eu queria que você começasse aí a falar um pouquinho sobre quem é a Luana profissional e quais os caminhos que te trouxeram até a InsetMax. Bom, vamos lá. Eu sou formada em psicologia, sou psicóloga, trabalhei um tempo na área aí como psicóloga, tanto clínica quanto em prefeitura já também. E aí eu tinha ido embora para outro lugar, estava tentando outra coisa, também sou corretora de imóveis, na época eu fazia as duas coisas. E aí, quando eu decidi voltar, o meu pai estava com a pasta da InsetMax. E daí ele me sugeriu, olha, você não quer trabalhar com a gente e tal, você é tão boa com venda. Porque eu sempre trabalhei com venda assim a vida inteira, até mesmo durante a faculdade. E aí eu assumi a pasta, comecei a trabalhar nisso, a gente resolveu separar as empresas, então eu montei a minha empresa e continuei com a InsetMax e hoje estou inteira dedicada só para a InsetMax mesmo. Que bacana, Lu. E nessa história aí de transferência de pasta, abertura de empresa, já faz quantos anos que você está com a gente? Vou fazer seis anos esse ano, Letícia. Bastante tempo aí já, de casa. Com certeza, já é velha de casa, né? E Lu, fala para mim um pouquinho sobre a sua trajetória profissional, mas no sentido assim de desafios, né? Porque a gente sabe que... Ah, eu já escutei muitas vezes a seguinte frase. Ah, mas é porque mulher, mulher é mais fácil. Ah, porque mulher é bonita ou porque mulher se arruma bem. É mais fácil conseguir aí uma oportunidade, uma vaga de emprego. Muita gente sabe que nós passamos alguns percalços, principalmente aí na questão de preconceitos. Às vezes fala, ah, mas essa menininha, ah, é novinha. Será que ela sabe? Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente esses seus desafios, essas barreiras, né? Que você passou e venceu, enfim. É. Assim, até hoje, né? Infelizmente, no nosso mundo, ele é muito composto por homens e ainda enfrentamos alguns preconceitos. Mas eu vi e vejo ao longo da minha trajetória que é muito conhecimento, né? Então, eu tenho muito conhecimento daquilo que eu falo, tenho muita verdade naquilo que eu transmito. Então, as pessoas, quando é um cliente novo, alguma coisa assim, até fica um pouco em dúvida, mas quando eu começo a falar, a conversar, ele fica surpreso. Nossa, mas que bom que você sabe tanto e tal e acaba se interessando. Óbvio, né? Que como mulher, a gente tem que saber, às vezes, lidar com algumas situações meio complicadas, meio chatinhas, mas eu, graças a Deus, no meu caminho aí com os meus clientes, posso falar hoje que 100% eles se adaptaram por eu ser mulher. Não tenho dificuldade nenhuma, não enfrento, assim, nenhum preconceito sobre isso. Lógico que, né? Entrando na estrada, a gente tem as dificuldades femininas aí, de um banheiro, que acho que é a pior de todas. Você tem que parar num lugar mais limpinho, não é fácil. A gente tem que acordar mais cedo do que os homens para lavar o cabelo que demora, para fazer uma maquiagem. Então, a gente tem, assim, um pouco mais de dificuldade. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo também que a gente tem muito mais empatia com as situações do cliente, que a mulher, ela consegue ter essa questão de visão ali, de entender a necessidade do cliente, às vezes, muito mais fácil do que um homem, né? A gente consegue ter alguns caminhos ali que facilitam também para o nosso sucesso, para a nossa carreira. Com certeza, Lu. Bom, que bom que você conseguiu aí vencer essas barreiras, principalmente porque o conhecimento é a base de tudo, né, Lu? Se você tem propriedade, se você tem segurança naquilo que você está passando, que você está falando, com certeza é uma quebra de metade aí das objeções, né? Mas, em algum momento, né, da sua carreira, não só falando aí de Insight Max, mas como profissional da psicologia ou na corretagem de imóveis, né? Você já passou, ou você já viu alguém passar, né? Alguma mulher passar por alguma situação meio chata, né? Sim. Já, já, já passei, já presenciei também diversas situações. O que que o levo disso? A gente tem que saber lidar, aprender. Muitas vezes, engolir aquele sapo, infelizmente, ou seja uma cantada, ou seja um desaforo de, ah, você é mulher e não entende dessa área, ou é muito nova para estar fazendo isso e tal, não tem muito conhecimento. Mas aí que eu gosto de mostrar que essas pessoas estão erradas. Então, eu volto com mais propriedade, com mais conhecimento para demonstrar que não, que eu sei, que eu entendo. E que também sou muito humilde quando eu não sei, quando eu não tenho conhecimento, eu busco. Eu acho que eu sou uma das pessoas que mais incomoda aí o pessoal da Insight Max. Então, se eu não sei, eu ligo, eu pergunto, eu estudo na internet, eu vou atrás daquilo para mostrar para o meu cliente que é indiferente se eu sou mulher ou não, eu consigo estar ali e responder para ele aquilo que ele tem necessidade. Perfeito, Lu. Bom, e a gente sabe que por trás do sucesso aí tem muita lida, né? Você falou aí que nós, como mulheres, temos que acordar mais cedo às vezes, nos prepararmos, mas eu sei, você vai me desmentir se eu estiver errada, mas eu ouvi dizer que você acorda bem cedinho e para bem tarde, né? Isso é verdade? Conta um pouquinho do teu dia a dia aí como representante. É, Letícia, eu sou meio arcarólica mesmo, sabe? Digo que às vezes eu estou de madrugada dormindo, acordo com uma ideia na cabeça, levanto, vou escrever para eu não esquecer o que eu vou fazer no outro dia. Mas sim, acho que o segredo, um dos segredos do sucesso é isso mesmo, é a disciplina. Então, é acordar bem cedo, é se planejar, é tirar aquela meia horinha de manhã para entender o que você vai fazer. Eu sou uma pessoa que gosta de planejar muito, assim. Então, eu tenho normalmente um mês planejado, às vezes até o seguinte, mas eu refaço o planejamento uma semana antes, refaço o planejamento à noite, aonde eu vou, como que eu vou fazer, e realmente paro tarde, assim, até dar tempo de estar fechada as lojas. Eu digo que eu chego antes dos meus clientes da loja. Está fechada ainda, eu já estou lá na frente, esperando. Mais um pouco que você vai ajudar a arrumar as gôndolas, as prateleiras, né? Ah, não, mas isso eu faço também, viu? E arrumo, e cansei de pegar paninho, água, e ir lá passar um pano para tirar o pó, organizar, isso eu faço também. Mas eu acho que, e eu não tenho horário também, não. Tem muito cliente que me manda mensagem 10 horas da noite, final de semana, eu respondo, não tem problema nenhum. Eu acho que a gente tem que se adaptar àquilo que precisa na hora, né? Então, a disciplina, com certeza, é um passo muito certo aí para o sucesso que a gente tem que ter. Perfeito, Lu. E conta para a gente aí, né, um case de sucesso, um atendimento, uma coisa assim, que te marcou de maneira positiva, né? Um desafio, que é uma situação que até então era desafiadora, e você foi lá, enfrentou e converteu isso num resultado positivo. Você tem alguma coisa em mente aí? Olha, tenho tantos, tantos mesmo, tem cliente assim, que essa semana mesmo estava no, a gente tem uma parceria aí com um grande garden, inclusive, acho que é um dos maiores gardens do país, e a compradora, ela demorou, assim, uns dois anos para ela me dar um espaço, abrir, para a gente começar a ter um trabalho. Hoje a gente é amiga, né? Eu digo que a gente deixa de ser só cliente ou ser fornecedora, a gente virou amigo mesmo, e a gente é amiga hoje, que tem um relacionamento muito bom, uma segurança de uma maneira que ela sabe que eu não coloco produtos a mais do que precisa, me dá liberdade. Tem outros clientes que me deixam entrar, inclusive, no estoque, lá, contar, tem uma certa liberdade. E tem, já teve um cliente, inclusive, que eu saí chorando, que ele um ano inteiro, assim, nunca me atendia. E um dia eu fiquei lá por mais de horas esperando, e aí a secretária dele veio lá e falou assim, olha, ele disse que não pode te atender. Na hora foi tão, assim, eu estava tão emocionada que o meu olho encheu de lágrima, e ela encostou a mão no meu ombro e falou assim, não, ele ia fazer isso com todo mundo. Falei, então, tá, mas eu vou voltar. E voltei e consegui conquistar ele, foi muito difícil mesmo, assim, a gente sai arrasado, porque a gente cria expectativa, né? Mas, como diz meu pai, a persistência é o caminho para o êxito. Então, a gente tem que realmente batalhar para dar certo. Com certeza, Lu. E olha que coisa bacana, né? Nesse seu relato aí, você já deu, eu já consegui pescar várias dicas legais, né? Para o segredo do sucesso, né? Primeiro a gente já falou do conhecimento, que é fundamental, que é coisa, assim, primordial, é a base de tudo. Depois você falou aí do bom atendimento, do bom relacionamento com o cliente, de estar atenta aí ao ponto de venda, né? Se está organizado e, principalmente, né? Uma coisa que você falou, que a gente até bate muito na tecla também, que é de não oferecer produtos a mais do que ele precisa. Ou seja, né? Por trás disso, você entende a necessidade do cliente, entende o que pode vir a ser bom para os dois lados, né? Então, eu acho que, assim, só dessa sua fala, assim, você já deu dicas preciosas em termos de como alcançar o sucesso mesmo, né? E você teria algum outro conselho, assim, além do conhecimento, da persistência, do bom atendimento? Aliás, você é psicóloga, você consegue também entender o cliente? Eu acredito que isso te deva ajudar também. Mas você tem mais algum conselho, Lu, para se alcançar o sucesso aí, principalmente falando de público feminino? Honestidade, Letícia. Eu acho que ser honesto não só com o cliente, mas com você mesmo, né? Como eu disse antes, às vezes, se você não sabe aquilo, se você tem uma dúvida, vai buscar. Não mente para o teu cliente, que a coisa é uma coisa e não é. Então, eu acho que honestidade, um bom caráter mesmo, é o que é primordial para se ter um sucesso. Porque não adianta você enganar o cliente uma vez, que ele não vai confiar nunca mais em você, nem na empresa, né? Na própria empresa que você representa. Então, eu acredito que honestidade é a palavra-chave aí para tudo. Poxa, bacana, Lu. Bom, eu gostei muito aí de conhecer esse seu lado profissional, e realmente o que me falaram é verdade você levantar cedinho e dormir tarde. Quem me falou foi o Marcos, tá? Porque senão você vai falar, mas quem falou? Mas o Marcos sempre falou, olha, a Luana acorda cedo, vai dormir tarde, ela não para, né? Mas eu queria conhecer um pouquinho da Luana pessoal, né? Fala um pouquinho aí de como você é, e que assim, além da jornada de trabalho, você tem a sua casa, você tem a sua vida, você tem o outro lado, né? Conta um pouquinho para a gente, Lu, dessa Luana pessoal, né? Tem, tem. Mas como eu te falei, sou um pouco orca-rola. Então, mesmo em casa, eu estou sempre trabalhando, ou criando uma estratégia aí nova de negócios. Mas eu sou a irmã mais nova, a gente é em dois irmãos aí, eu e o Nereu Júnior. Moro um pouquinho longe dos meus pais, dá umas duas horinhas, mas a gente acaba se vendo frequentemente, porque como eu viajo trabalhando, acabo passando por lá direto. Sou dona de casa, final de semana, né? E é isso, trabalho com venda há muito tempo, né? Voltando ali na Luana, que cresceu com venda, o meu pai é representante comercial, o meu irmão também. Eles têm uma empresa e são sócios, eu comecei com eles, aí acabamos separando a empresa, não brigamos nem nada, só por questões mesmo de organização, empresa e tudo mais. E é isso, trabalho com venda. Eu vou te contar uma historinha bem interessante. Por favor. Quando o meu pai, eu era pequena, meu pai já era representante, meu pai tem 40 anos aí de representada, ele ia muito para o Paraguai, na época que o dólar era um por um, faz muito tempo. Ai, que tempo bom, né? Nossa, meu Deus! Eu estava no colégio, ainda devia ter uns 8, 9 anos, e ele trazia muitos mimos para mim, muitas joias, bijuterias, assim, né? E ele trazia muitas pulseirinhas. E teve uma época que era uma moda, umas pulseiras de gel, e aí eu enchia o braço com várias coloridas, assim. E eu chegava no colégio, como era difícil, a gente sempre morou no interior, acesso a essas pulseiras, as minhas amigas, ah, eu também quero. Eu começava a tirar do braço e vender, isso com 9 anos. E eu vendia todas, porque eu sabia que na outra semana meu pai trazia mais, e eu começava a vender. Durante a faculdade também, trabalhei a faculdade inteira, no loja de shopping, como vendedora, assumi gerência. Então, assim, a venda sempre teve muito presente na minha vida, na vida da minha família, e acho que é por isso que não tinha como escapar. Ah, tentei ir para a psicologia, mas não deu certo, o negócio era as vendas mesmo. Já estava no sangue, né, Lu? Ah, está bem no sangue mesmo, a família inteira. Bem, menos a minha mãe, que é professora, mas ela também tem de bem de venda, sim. Com certeza. E se for ver, o professor também tem que vender a aula dele, né, convencer mesmo os alunos a prestarem atenção, né? Tem que ser bom de vendas também, né? É verdade, é verdade. Legal, Lu. Bom, é assim, eu gostei demais, né, do nosso bate-papo, eu acho que foi muito gostoso e foi muito legal também poder conhecer um pouquinho a mais aí da tua história, da tua trajetória. E eu acho, assim, que para a gente encerrar, né, que conselho você daria para as mulheres? Você já deu um bom conselho aí de vendas, né, mas para as mulheres, de uma maneira geral, né, que às vezes ficam aí um pouco limitadas, inseguras, enfim, o que você falaria para essa mulherada para elas deslancharem aí? Olha, Letícia, eu falaria para elas terem coragem. Eu ouço muito na estrada, assim, nossa, é tão difícil ver mulher representante, como é difícil encontrar um nos hotéis, quando eu durmo, com outros colegas. Eu falo assim, tem que ter coragem mesmo, porque a gente sabe, né, que deixar a casa, a mulher, ela tem esse papel muito importante dentro de casa. Deixar a casa, às vezes os filhos, quem tem filhos, é difícil. Mas eu acho que tem que ter muita coragem e ousadia mesmo para ser essa mulher representante. Então, o conselho que eu daria é não tenha medo. Arrisque, vá atrás, porque vale muito a pena. É um mundo, assim, de muito conhecimento, de muita riqueza, estar ali entre vários tipos de pessoa, tanto na área ali da venda mesmo, mas até no hotel, quando você encontra com outros representantes de outras áreas, trocar ideia, é um crescimento muito importante mesmo. Então, eu diria para ela ser coragem e ousadia, que acho que são as palavras aí principais. Perfeito, Lu. Muito obrigada aí pela sua participação. Menina, acho que se eu tiver mais coragem, mais ousadia, o povo vai me expulsar de todos os lugares que eu for. Vai nada, que mulher é isso, a mulher é corajosa. É isso, né? É porreta, né? É. Tá certo, Lu. Muito obrigada pela sua participação. Adorei conversar um pouquinho mais com você. E assim, eu já adianto que as portas estão abertas para outras oportunidades, viu? Que aqui você já está de casa, tá? Você já é de casa aqui. Falta só um podcast pessoalmente, né? Tá, e vamos marcar sim, Letícia, com certeza. Obrigada a vocês aí pelo convite, pela oportunidade. Obrigada mais uma vez. Bom, então, ficamos por aqui. E a todas as mulheres, um feliz dia, mês, ano. Porque todos os dias é o dia da mulher. Tchau, tchau, gente! Tchau, 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 tchau.